E aí pessoal que acompanha o Manaus Selvagem, como vai essa energia? Aqui tá tudo vibrante! Estamos aqui em Manaus, vocês podem ver, estamos no meio urbano, música tocando, barulho daqui pra ali. Isso é Manaus Selvagem! E eu sou o Jonatas Moraes, vou falar um pouco sobre sapos hoje. Sapos incríveis! Aqui no Diário Selvagem. Nós do Manaus Selvagem estamos trabalhando no Curumim, que é uma área totalmente voltada pra crianças. E falando de crianças, eu vou falar sobre sapos que aparecem em desenhos animados e games. Eu comecei a gostar de sapos quando eu joguei um joguinho chamado Super Mario RPG pro Super Nintendo. Nesse jogo o Mario tem que fazer o quê? Salvar a princesa como sempre. Mas existe uma fase que é o mundo dos sapos, onde ele precisa falar com o sapo rei. E aí você precisa conseguir tocar uma musiquinha de sapos durante essa fase. É super divertido! Outro lugar que eu vi sapos e também me identifiquei muito foi no Naruto, anime japonês. Nesse desenho o Naruto se transforma num sapo e existe um mundo de sapos com muita fantasia. Sapos gigantes, sapos guerreiros, sapos sábios. E é muito legal de ver, muito mágico, é muita fantasia. E pra vocês prestarem atenção, no Japão os sapos são muito importantes. Os japoneses tem o costume de usar amuletos de madeira, resina ou porcelana de sapos, que pra eles trazem riqueza e felicidade. Na China os sapos também tem uma aura mística. Lá, sapos simbolizam imortalidade, cura e felicidade. Não podia deixar de falar, aqui na Amazônia os sapos também são muito importantes. Há tribos com rituais que usam sapos e amuletos de sapos, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aqui no ocidente algumas empresas também trabalham com desenhos que envolvem sapos. Um caso desse é a Disney, que fez o filme A Princesa e o Sapo. É muito legal, é muito divertido, vale super a pena. Mas eu vim aqui pra falar de um desenho que estreou há pouco tempo, é uma novidade, que se chama Kulipari, o Exército de Sapos. É fantástico, eu assisti já as temporadas que estão disponíveis, e são sapos que têm superpoderes, sapos guerreiros, e é muito legal, porque eles falam um pouco da diferença entre sapo, rã e perereca. Esse desenho tá sendo distribuído atualmente só na internet. Deixa eu verificar aqui. Produção, eu posso falar o nome desse canal? Posso! Olha aí, eu posso, então eu vou falar. É na Netflix, a Netflix lançou essa série, são desenhos de sapos, é o Kulipari, o Exército de Sapos. E é muito legal, eu tô falando disso porque eu gostei muito, é um pouco educativo também, porque ele fala da diferença entre sapo, rã e perereca, e eu super indico. Vou falar um pouquinho da diferença. Sapos são rugosos e vivem em ambientes terrestres. Pererecas são incríveis, pererecas são as ninjas. O que elas fazem? Elas escalam árvores e paredes, elas têm ventosas na ponta dos dedos que elas conseguem se grudar nos lugares. E as rãs são as nadadoras, elas têm membranas interdigitais, que é como um pato, então ela consegue nadar, é super legal. Assim como os jedis são de uma ordem, os sapos, pererecas e rãs também são de uma ordem, que é a ordem dos anuros. E eu super gostei desse nome quando eu descobri isso. Agora eu vou falar de algumas coisas que eu tenho de sapos, que eu gosto muito pra vocês verem. Uma das coisas que eu tenho, que eu gosto de usar, é o muiraktan, não é um muiraktan verdadeiro, é um muiraktan de madeira que eu ganhei, mas eu gosto muito de usar, vocês podem ver. É um colar, é simples, existe uma lenda indígena sobre isso e daria um post super legal só sobre isso, quem sabe em breve a gente não vai estar postando. Também tem um porta lembretes de sapos, eu deixo na minha escrivaninha, eu acho super divertido, ele tem uma molinha e é super legal. Tem esse daqui também? Tem esse cara aqui também, mas peraí, ele vai já entrar em cena. Isso é manau selvagem, gente, coisas loucas acontecem. Outra coisa que eu tenho, que é super legal, é esse objeto, ele é um objeto de decoração, você pode deixar na sua sala, mas o que é interessante dele, e eu já vi em vários tamanhos diferentes, esse aqui é de madeira e você pode fazer barulhos. imita um pouco o som de um sapo, eu acho super legal, eu gosto de ter essas coisas e agora eu vou trazer um amiguinho que apareceu em Dagorinha aqui pra você. Gente, esse é o sapo Kururu, gente. Ele é rugoso, como eu falei, ele é um sapo de áreas terrestres, cheio de rugas e ele é gigante, gente. Gente, dê uma olhada nesse cara. Eu não sou biólogo, mas eu tive a oportunidade de estar com esse cara, eu sinceramente estou um pouco nervoso, ele está inchando, eu não sei o que ele vai fazer e eu vou chamar a produção pra pegar ele logo, logo. Mas eu queria mostrar como esses animais são incríveis, não matem esses animais, não capturem. Gente, isso é manau selvagem, as coisas acontecem, é uma cidade incrível, vocês veem que tem barulho aqui da cidade, é música, som tocando, é carro passando, é aventura e é isso que a gente quer trazer pra vocês, o Diário Selvagem é bastidores, é um pouco do que está acontecendo, um pouco do nosso dia a dia, das coisas que a gente gosta, curiosidades e é isso aí, Jonatas Moraes apresentando pra vocês o Diário Selvagem de hoje, fique com a gente. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Será que o Jonatas Moraes quer gravar o vídeo hoje? Tem um tempo, logo menos. Não, velho, vai tocar rap aí, tem condições, velho. Nesse... Pô, cachorro, cara. Ai, é, tá vendo? Trabalhar, manau selvagem é isso, gente. É... Tem um tempo. A CIDADE NO BRASIL